Polícia Nacional Timor-Leste realiza encontro com o Conselho Superior de Polícia ao Comandante Penetelho Municipio, São Oles de Antolo, e a sexta nem a avaliação do membro do Sirene Serviço, e a discussão nem a membro da Antolo, uma atama lista comete infração disciplinar, não nem a membro da Antolo, nem a ameaça reta de missão. A azenda, e a membro do Sirene Serviço, abandona o Sirene Serviço, ou muda o serviço do Sirene Serviço, e estamos a decidir que o IBL saia o Sirene Serviço, ou cita a base de dados da Polícia Nacional Timor-Leste. Em relação ao caso do processo disciplinar, os membros do PNT, se o IBL comete infração disciplina, se o IBL comete castigo, tem que ser demitido, se o IBL comete, normalmente o procedimento, se o IBL comete a discussão do Conselho Superior de Polícia. Depois de se o IBL comete a discussão do Conselho Superior de Polícia, e se o IBL comete, se o IBL comete, se o IBL comete, se o IBL comete, e se o IBL comete, se o IBL comete, se o IBL comete, com a recomendação do Conselho Superior de Polícia, relacionamento com os membros do PNT, se o IBL comete. Tem que ser até, né, que até o Conselho Superior de Polícia, né, lá hoje, há o encontro do Conselho Superior de Polícia, e depois, diretamente, há o demissão do PNT, e há o Conselho de lá, né. O Conselho só, e a competência, a toda a discussão, não recomenda, vai, a Ministério do Interior, quando ele decide, é, né, razão, né, e a razão, né, e a razão, né, que é forte, não razoável, quando ele demite o sininho do PNT, o IBL comete. Hoje, nós temos a discussão com os membros do Ramo Turmantolo, e, se dá o que a decisão com a nova cirurgia é demissão, e, se a decisão com a nova demissão, o processo cirurgia, nós temos a submeter ao Ministério do Interior, mas que decide. O Conselho Superior de Polícia, é, nós temos a discussão com o processo de recrutamento do PNT-FON, procedimento do processo de promoção, estabelecimento da academia do PNT-FON, e, nós temos a estabeleção do Instituto de Ciência da Polícia. João Carlos Giamen